Tem um segredo escondido, preciso contar Toda vez que você passa, sinto coisas Quero ser só sua hoje, sem me apaixonar A gente se entrega pela noite toda Só não vale ter que esperar Já esperei demais, agora vem, vai rolar É bom, prometo, você vai querer repetir Capaz de dormir aqui e nunca querer vazar Tem que ser agora, vem que eu tô querendo te pegar Vem agora, meu corpo chama o seu pra vir pra cá Não demora, estou completamente obcecada Vale tudo, é tudo ou nada, eu quero me acabar Agora, a porta tá aberta, é só chegar Vem agora, é hoje que a gente vai se esbaldar Não demora, não é que eu esteja apaixonada Só estou descontrolada Bora aproveitar, agora Tem um segredo escondido, preciso contar Toda vez que você passa, sinto coisas Quero ser só sua hoje, sem me apaixonar A gente se entrega pela noite toda Só não vale ter que esperar Já esperei demais, agora vem, vai rolar É bom, prometo, você vai querer repetir Capaz de dormir aqui e nunca querer vazar Mas tem que ser agora, vem que eu tô querendo te pegar Vem agora, meu corpo chama o seu pra vir pra cá Não demora, estou completamente obcecada Vale tudo, é tudo ou nada, eu quero me acabar Agora, a porta tá aberta, é só chegar Vem agora, é hoje que a gente vai se esbaldar Não demora, não demora Não demora, não é que eu esteja apaixonada Só estou descontrolada, bora aproveitar Vem agora, vem que eu tô querendo te pegar Vem agora, meu corpo chama o seu pra vir pra cá Não demora, estou completamente obcecada Vale tudo, é tudo ou nada, eu quero me acabar Vem agora, a porta tá aberta, é só chegar Vem agora, é hoje que a gente vai se esbaldar Não demora, não é que eu esteja apaixonada Só estou descontrolada, bora aproveitar Agora